Art. 29. Normas de Interpretação Nenhuma disposição desta Convenção pode ser interpretada no sentido de permitir a qualquer dos Estados, partes, grupo ou pessoa, suprimir o gozo e exercício dos direitos e liberdades reconhecidos na Convenção, ou limitá-los em maior medida do que a nela prevista, limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos de acordo com as leis de qualquer dos Estados, partes, ou de acordo com outra Convenção em que seja parte um dos referidos Estados, excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser humano, ou que decorram da forma democrática representativa de governo, excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e outros atos internacionais da mesma natureza. Art. 30. Alcance das Restrições As restrições permitidas, de acordo com esta Convenção, ao gozo e exercício dos direitos e liberdade nela reconhecidos, não podem ser aplicadas, senão de acordo com leis que forem promulgadas por motivo de interesse geral e com o propósito para o qual houverem sido estabelecidas. Art. 31. Reconhecimento de outros direitos. Poderão ser incluídos no regime de proteção desta Convenção, outros direitos e liberdades que forem reconhecidos de acordo com os processos estabelecidos nos Art. 76 e 77. Capítulo 5. Deveres das Pessoas Art. 32. Correlação entre deveres e direitos. Toda pessoa tem deveres com a família, a comunidade e a humanidade. Os direitos de cada pessoa são limitados pelos direitos dos demais, pela segurança de todos e pelas justas exigências do bem comum, numa sociedade democrática. Parte 2. Meios de Proteção Capítulo 6. Órgãos competentes Art. 33. São competentes para conhecer dos assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados-partes nesta Convenção. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, doravante denominada a Comissão, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, doravante denominada a Corte. Capítulo 7. Comissão Interamericana de Direitos Humanos Seção 1. Organização Art. 34. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, compor-se-á de sete membros, que deverão ser pessoas de alta autoridade moral e de reconhecido saber em matéria de direitos humanos. Art. 35. A Comissão representa todos os membros da Organização dos Estados-americanos. Art. 36. Os membros da Comissão serão eleitos a título pessoal pela Assembleia Geral da Organização de uma lista de candidatos propostos pelos governos dos Estados-membros. Art. 37. Cada um dos referidos governos pode propor até três candidatos, nacionais do Estado, que os propuser, ou de qualquer outro Estado, membro da Organização dos Estados-americanos. Quando for proposta uma lista de três candidatos, pelo menos um deles deverá ser nacional, de Estado diferente do proponente. Art. 37. Os membros da Comissão serão eleitos por quatro anos e só poderão ser reeleitos uma vez. Porém, o mandato de três dos membros designados na primeira eleição expirará ao cabo de dois anos. Logo depois da referida eleição, serão determinados por sorteio na Assembleia Geral os nomes desses três membros. Art. 38. As vagas que ocorrerem na Comissão, que não se devam à expiração normal do mandato, serão preenchidas pelo Conselho Permanente da Organização, de acordo com o que dispuser o Estatuto da Comissão. Art. 39. A Comissão elaborará seu Estatuto e, submetê-lo à aprovação da Assembleia Geral, expedirá seu próprio regulamento. Art. 40. Os serviços da Secretaria da Comissão devem ser desempenhados pela Unidade Funcional Especializada, que faz parte da Secretaria-Geral da Organização e devem dispor dos recursos necessários para cumprir as tarefas que lhe forem confiadas pela Comissão. Art. 40. A Comissão tem a função principal de promover a observância e a defesa dos direitos humanos e, no exercício do seu mandato, tem as seguintes funções e atribuições. Art. 40. A Estimular a consciência dos direitos humanos nos povos da América. Art. 40. B Formular recomendações aos governos dos Estados-membros, quando o considerar conveniente, no sentido de que adotem medidas progressivas em prol dos direitos humanos, no âmbito de suas leis internas e seus preceitos constitucionais, bem como disposições apropriadas para promover o devido respeito a esses direitos. Art. 40. C. Preparar os estudos ou relatórios, se é considerar convenientes, para o desempenho de suas funções. Art. 40. D. Solicitar aos governos dos Estados-membros que lhe proporcionem informações sobre as medidas que adotarem em matéria de direitos humanos. Art. 40. E. Atender às consultas que, por meio da Secretaria-Geral da Organização dos Estados-Americanos, lhe formularem os Estados-membros sobre questões relacionadas com os direitos humanos, e, dentro de suas possibilidades, prestar-lhes o assessoramento que lhe solicitarem. Art. 40. F. Atuar com respeito às petições e outras comunicações, no exercício de sua autoridade, de conformidade com o disposto no art. 44 a 51 desta Convenção. Art. 40. G. Apresentar relatório anual à Assembleia-Geral da Organização dos Estados-americanos. Art. 42. Os Estados-partes devem remeter à comissão cópia dos relatórios e estudos que, em seus respectivos campos, submetem anualmente às comissões executivas do Conselho Interamericano, Econômico e Social e do Conselho Interamericano de Educação, Ciência e Cultura, a fim de que aquela vele porque se promovam os direitos decorrentes das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados-americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires. Art. 43. Os Estados-partes obrigam-se a proporcionar à comissão as informações que estas lhe solicitar sobre a maneira pela qual o seu direito interno assegura a aplicação efetiva de quaisquer disposições desta Constituição. Seção 3. Competência Art. 44. Qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou entidade não-governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados-membros da Organização, pode apresentar à comissão petições que contenham denúncias ou queixas de violação desta Convenção por um Estado-parte. Art. 45. Todo Estado-parte pode, no momento do depósito do seu instrumento de ratificação desta Convenção, ou de adesão a ela, ou, em qualquer momento posterior, declarar que reconhece a competência da comissão para receber e examinar as comunicações em que um Estado-parte elege, Alegue haver outro Estado-parte incorrido em violações dos direitos humanos estabelecidos nesta Convenção. As comunicações feitas em virtude deste artigo só podem ser admitidas e examinadas se forem apresentadas por um Estado-parte que haja feito uma declaração pela qual reconheça a referida competência da comissão. A comissão não admitirá nenhuma comunicação contra o Estado-parte que não haja feito tal declaração. As declarações sobre reconhecimento de competência podem ser feitas para que esta vigore por tempo indefinido, por período determinado ou para casos específicos. As declarações serão depositadas na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos, a qual examinará cópia das mesmas aos Estados-membros da referida organização. Art. 46. Para que uma petição ou comunicação apresentada, de acordo com os artigos 44 e 45, seja admitida pela comissão, será necessário A que hajam sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna, de acordo com os princípios de direito internacional, geralmente reconhecidos. B que seja apresentada dentro do prazo de seis meses, a partir da data em que o presumido prejudicado em seus direitos tenha sido notificado da decisão definitiva. C que a matéria da petição ou comunicação não esteja pendente de outro processo de solução internacional. D que, no caso do artigo 44, a petição contenha o nome, a nacionalidade, a profissão ou domicílio e a assinatura da pessoa ou pessoas ou do representante legal da entidade que submeter a petição. 2. As disposições das alíneas A e B, do inciso I deste artigo, não se aplicarão quando A não existir, na legislação interna do Estado, de que se tratar o devido processo legal para a proteção do direito ou direitos que se alegue tenham sido violados. B não se houver permitido ou presumido, prejudicado em seus direitos, acesso aos recursos da jurisdição interna ou houver sido ele impedido e esgotados. C houver demora injustificada na decisão sobre mencionados recursos. C risco C harm